Quanto tempo eu te deixei Senhor, hoje quero te ouvir E conhecer um pouco mais do teu amor Meu coração está aberto pra ti Entre Vem, deixa eu te mostrar meu coração Vem, há coisas pra mudar em meu coração E eu não posso sentir E eu não posso sentir Todo dia eu te quero em minha vida, Deus Tu és bem-vindo, tudo o que tenho agora é teu Eu não posso sentir Eu não posso sentir Entra em minha casa, vem viver comigo agora Contigo vou vencer, tudo será pra tua glória Deus 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 Todo dia eu te quero em minha vida, Deus Tu és bem-vindo, tudo o que tenho agora é teu Eu não posso sentir Eu não posso sentir Entra em minha casa, vem viver comigo agora Contigo vou vencer, tudo será pra tua glória Deus Por que tempo eu te deixei Batendo em minha porta e não abri Hoje eu te percebi, és bem-vindo aqui Entre Senhor, eu te quero te ouvir E conhecer um pouco mais do teu amor Meu coração está aberto pra ti Entre Vem, deixa eu te mostrar meu coração Vem, há coisas pra mudar em meu coração E eu não posso sentir Eu não posso sentir Todo dia Todo dia eu te quero em minha vida, Deus Tu és bem-vindo, tudo o que tenho agora é teu Eu não posso sentir Eu não posso sentir Entra em minha casa Entra em minha casa, vem viver comigo agora Contigo vou vencer, tudo será pra tua glória Deus 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 Todo dia eu te quero em minha vida, Deus Todo dia eu te quero em minha vida, Deus Tu és bem-vindo, tudo o que tenho agora é teu Eu não posso sentir Eu não posso sentir Entra em minha casa, vem viver comigo agora Contigo vou vencer, tudo será pra tua glória Deus Deus